Música Eu já não vejo nada 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 Esse nigga só fala, só fala, só fala E não oiço nada A HDA surge já há muitos anos Mas no mundo da música Surge em 2014 Nós já fazíamos freestyles O Teleboy é bom de freestyle E às vezes fazia alguns freestyles O Nando Pou Nós sempre dizíamos que vamos cantar, vamos cantar Em 2014 tivemos mais força O Nando Pou e o Bobo Ligaram pra mim Ligaram pro Teleboy E ali foi toda a garra que nós tivemos E saiu a nossa primeira música Dali demos continuidade até agora Nós fomos lançados, bem programados Nós fomos escolhidos, abençoados na terra Sou novo troféu, acima de nós Sou Deus e Romeu, sou chefe da tropa Pelo estilo de vida que nós levamos no passado Eu acho que a nossa característica Tinha mais a ver mesmo com o hip hop Então foi dali Não tínhamos dúvida do que estávamos a fazer Mandam web e blá 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 E eles não fazem nada Pinchem que não curtem mais sentem Isso tudo no fundo é só fachada O HDA de antes já não existe Porque todo mundo até teve um passado Bem ou mal, mas é um passado O passado é pra ficar pra trás A gente está em frente O HDA de hoje não é o HDA de ontem Houve choros, houve... Foi uma... Perdemos alguém muito chegado a nós Um amigo Quando a gente decidiu que nós Vamos parar Vamos procurar fazer outro mambo Estamos a perder os bradas Acho que até a perca daquele nosso amigo Foi a melhor fonte de inspiração pra nós As nossas letras são baseadas no nosso passado E no nosso presente Aquilo que nós vivemos agora no dia a dia É muita coisa É muita coisa que passou conosco Eu acho que estamos em vida até hoje Dou graças a Deus Primeiro Deus Depois a família Que nunca desistiu de apoiar Os amigos que sempre tivemos juntos Porque nós somos mesmo muito, muito, muito unidos Nós tivemos que desfazer De algumas coisas nossas Que nos beneficiavam Pra nós podermos abrir uma produtora Nós conseguimos abrir um estúdio Foi tudo esforço nosso Graças a Deus Estamos a continuar a trabalhar Estamos a fazer o possível Que a nossa mixtape saia ainda este ano A mixtape que tem o título certificado Gangsta O mercado nacional No estilo que nós fizemos Está muito bom Está muito bom O hip hop está Está a voltar agora A tomar conta do mercado Mas respeitando todos os músicos Que cada um tem o seu tempo Espero que todos respeitem o nosso tempo Boa de boca e não fazer nada Então Acima do Izzaga Acima do Izzaga Acima do Izzaga Eu vejo nada Nesse momento nós Praticamos a P.O. Produções Temos o Brutal, o Filhão E temos o nosso produtor, o Pancho Villa Estamos disponíveis pra trabalhar Com qualquer um músico do hip hop Todos aqueles que puderem Desabrir as portas Nós estamos disponíveis pra trabalhar Dar o nosso apoio, a nossa força Para que fizemos boas coisas Graças a Deus Estamos a ser bem recebidos Bem recebidos Eu fui surpreendido Tempos atrás Nós estivemos no local Fui surpreendido E vi pessoas a cantarem a nossa musa Como consomem aquela musa O dia a dia Olá, nós somos HDA Somos 100% platinados Vamos nessa vida Nunca mais vão nos pegar Vamos pegar Vamos nessa vida Nunca mais vão nos pegar